E aí, caímos daquele vídeo, que coisa chata! Guba da noite! Não! Eu estava estressado ontem. Mas eu não estava. Eu estava. Você estava, me chamou, me xingou, eu estou triste. Eu chamei você de bunda. Vou levar todo mundo lá, Prisinha. Sim! Não! Quem eu joguei eu vou levar. Ah, não! Você não jogou mal. Veja. Veja, veja como eu socorro do... Yoshi, sai! Eu vou me transformar em seu pedo do K-Kong. Só me aguarde um pouquinho. Eu não sei não! É o seu e voando!